É, boa tarde a você que nos acompanha de todo o Vale do Paraíba, inclusive a galera de Guaratinguetá e fundo do Vale, hoje segunda-feira maravilhosa, comemorando muito as conquistas dos times da nossa região e, claro, a conquista do Mantiqueira de Guaratinguetá, campeão da segunda divisão do Campeonato Paulista. E, claro, a gente tem bastante novidades para você no programa e o meu parceiro, Antônio Carmo, Mantiqueira venceu. Você falou aí do Guará, especialmente os mantiqueirenses, os torcedores da Associação Desportiva Mantiqueira, que chega de maneira inédita e mais do que merecida, Andressa Lopes, amigos do nosso Donos da Bola, a conquista do título de campeão paulista da segunda divisão, com festa, com merecimento e deixando realmente a cidade de Guarala em cima, né? Para mostrar a capacidade desse trabalho sensacional feito por um homem que tem todos os méritos nisso e ele vai participar conosco. Exatamente. Lembrando que você pode participar ao vivo do nosso programa e também nos assistir através do facebook.com barra os donos da Bola Vale. Confira aí agora os destaques, então, do programa de hoje. É campeão! Mantiqueira de Guaratinguetá conquista com maestria o título inédito da segunda divisão, jogando em casa. Promessa é dívida, presidente da Laranja Mecânica Dado Oliveira estará nos estúdios. E no paulista de vôlei, Taubaté derrota o SESI e está pela quarta vez consecutiva na final do estadual. É, vidão, hein? E a gente está aqui com ele quando a gente fala de futebol de segunda divisão. A gente jamais iria pensar que uma jovem equipe, sem artimanha, sem caicá e apresentando futebol bonito, com o fair play, pudesse realmente conquistar o título de campeão da temporada nos tempos de hoje. Mas ele está aqui e é a prova de que é possível, sim, sonhar, se dedicar e realizar um trabalho sério dentro do atual momento do futebol do nosso Brasil, da nossa região. Eu estou falando do presidente Dado Oliveira, da Associação Desportiva Mantiqueira de Guaratinguetá. Academia Mantiqueira de Guaratinguetá, campeoníssima da segunda divisão do Campeonato Paulista. E ele está de cabelo laranja, hein, galera? Dado, meu querido, muito prazer em recebê-lo aqui. Muito obrigada, a gente já se abraçou aqui nos bastidores. Por favor, fique à vontade. Deixa eu levantar também, Paulo. É isso, hein? Que o presidente, esse, merece, viu? Pessoal de Guaratinga, respeito com esse moço aqui, viu? Respeito porque ele pintou o cabelo de laranja, mas não perdeu a credibilidade. Dado, boa tarde a você, meu amigo. Boa tarde a todos, eu quero agradecer imensamente o apoio que vocês deram à nossa Academia Desportiva Mantiqueira. Começou com uma associação, Carmo. Aí depois a gente teve que mudar. Você lembra do Palmeiras, academia, de futebol? Eu falei, vamos botar academia, pronto? Porque eu sou filósofo e aí vamos com Platão. E toda aquela história lá. E que funcionou, hein? E que funcionou. Então, Andressa, eu agradeço por você ter colocado isso logo no início. Porque enquanto você diz, o Mantiqueira é o time do fair play, é o time que joga bonito, é o time que quer fazer o jogo limpo, mas não ganha, não chega. Então eu tinha que ouvir isso aí e ficar quieto, porque era uma realidade. Mas o Mantiqueira ganhou uma vaga para a Série A3 e mais, conquistou o título. Então, agora nós podemos dizer, é possível fazer futebol limpo, bonito, com fair play e ser vitorioso. Exatamente. E cumpriu o prometido, pintar o cabelo de laranja caso fosse cabelo. Foi mais difícil ganhar o título ou achar tinta para o cabelo? Olha, achar tinta foi uma dificuldade. Você acha cobre, acha zelo. Vermelho. Vermelho. Menos a bendita laranja. Agora vai ser moda também, Dado. Tem uma aqui que eu estou olhando. Eu me estranhei, viu, Andressa? Sinceramente, eu me olhei no espelho e falei, mas é você, cara? Você teve coragem? Mas é por uma boa causa. Olha, a gente continua o nosso bate-papo aqui, cara, mas vamos ver então como é que foi o jogo, como é que foi essa conquista maravilhosa do Mantiqueira. A reportagem é de Vieira Júnior e Fernando Couto, a nossa dupla dinâmica. E depois de cinco meses, vinte e três rodadas, o tão esperado dia chegou, a vigésima quarta partida, a última do torneio, a grande final. De um lado, jogando pelo empate, o jovem Mantiqueira de apenas doze anos, que já havia conquistado um feito e tanto, o seu primeiro acesso à Série A3. O outro, precisando da vitória, o Esporte Clube São Bernardo, tido por muitos, antes mesmo do campeonato começar, como um dos favoritos ao título. Como era de se esperar, a partida começa estudada e a primeira chance do jogo foi para o Mantiqueira, aos quatro minutos. Na sequência, Pedrinho fez grande jogada pela direita, fez o cruzamento por baixo e quase na marca penal. Léo Costa bateu meio de puxeta para fazer o primeiro da laranja e explodir o Dario Rodrigues Leite. Mantiqueira, um a zero. Pedrinho estava com vontade, fez outra bela jogada, só que dessa vez pela esquerda. Bateu forte. Kaique mandou para escanteio. No lance seguinte, bela triangulação que começou com o Vitorono e terminou nesse chute de Léo Costa, que desviou no próprio Vitorono, matando o goleiro Kaique. 2 a 0, Mantiqueira, com apenas 15 minutos de jogo. O gol acordou o São Bernardo, que foi para o ataque, mas a primeira tentativa não foi muito boa, não. A segunda já passou mais perto. Só que ainda não teve jeito. Depois da cobrança de falta, Adalberto não saiu e Alain Bahia tocou para o gol. Mantiqueira ainda na frente, 2 a 1. O goleirão Adalberto deu um susto aí na torcida nessa bola levantada de longe. Ops! Mas na sequência deu aquela tranquilizada. Segue o jogo. E ele ainda foi obrigado a fazer mais duas defesas antes de acabar a primeira etapa e garantir a vitória parcial da laranja mecânica no primeiro tempo. Faltavam apenas 45 minutos. O São Bernardo precisava reverter o placar e foi logo para o ataque. Mas o Mantiqueira respondeu nessa cabeçada a queima-roupa. Depois disso, muito toque de bola e pouca efetividade das duas equipes. Melhor para o Mantiqueira. Mas o São Bernardo não estava morto, não. Denner ainda teve essa chance de ampliar. Nem precisava. Depois desse chute por cima de Denis, o título ficaria em Guaratinguetá e de forma inédita para o Mantiqueira. Mantiqueira campeão do Campeonato Paulista da 2ª Divisão para um público recorde nas arquibancadas. 5.119 pagantes. Para mim representa muito, principalmente minha mãe, que é uma guerreira, sempre pude estar do lado dela. Eu amo muito essa mulher aqui. E graças a Deus veio o título para a nossa cidade aí. Podemos coroar com o título. E queria agradecer a todos os torcedores que vêm aí nos apoiar também. E principalmente a Deus, que sem ele ninguém é nada e ele pôde nos abençoar com o título. E para a mãe do Denner, como é que é ver o filho campeão? Para mim é um maior orgulho, porque desde pequenininha ele joga bola, desde os 5 anos. E eu fico muito feliz de ele ter conquistado esse campeonato. Estava no futsal do Taubaté, muito bem, eu estava vindo treinando. Só que eu tinha um sonho de jogar campo e meus amigos de Guará me chamavam sempre. O Pedrinho é um irmão para mim. Me acolheu na casa dele no começo, falou para mim vir com ele. Graças a Deus eu ouvi a palavra dele, vim com ele e conquistei o título. Só tenho a agradecer a Deus por tudo que vem fazendo na minha vida. Quando Jesus escreve a nossa história, a gente entrega a nossa vida para Deus, as coisas começam a dar certo. E eu só tenho a agradecer por tudo que Deus está fazendo na minha vida. Estou muito feliz. Nosso grupo merecia muito, fez por merecer. O título veio no pé da garotada, de todo mundo. Eu fiz parte desse grupo, trouxe meus conceitos de treinamento ali, mas o grupo tem que abraçar. Se o grupo não abraça, se o grupo não compra a ideia, não acredita no trabalho, não acontece. Quando a gente vem jogar, a gente sabe o que tem que fazer. Para ganhar, vai perder? É do jogo. Jogamos contra uma equipe extremamente qualificada, mas hoje, graças a Deus, era o nosso dia. É campeão, para quem não acreditava, agora sim, pode gritar, é campeão. Eu fui um dos que duvidei ao longo do campeonato, o presidente Dado sabe disso. Eu ouvi na rádio que ele trabalha e depois eu cobrei. Não ia falar não, viu, cara? Não ia falar não, viu, cara? Mas você tinha razão, viu, cara? Não é... E a dúvida ficou pelo seguinte, Andrés. Quando eu conversando com o próprio presidente Dado, lá num jogo, lá em Guará, ele me falou cara, esse meu time é muito jovem. É a molecada, ele mesmo. Então, eu falei, pô, se o presidente... Daí, falou-se, logo depois, que dois, três jogadores iriam para a Ucrânia, entre eles, o Leoturbo, o Zagueirão, o Batata. Eu falei, bom, então, na minha visão, era de que o clube não estava tão interessado assim no acesso que jogaria o campeonato. Fiquei com essa dúvida. E na segunda fase, quando perdeu dois jogos em casa, aquilo me pareceu que tinha sido aquele balde de água fria, acabou. Nesses dois momentos, eu duvidei do Mantiqueira. E quando o Mantiqueira, viu, presidente, foi lá fora e ganhou aqueles dois jogos, ganhou um e empatou outro, ali eu falei, agora ninguém segura, né? Porque ali mostrou uma força muito grande, né? O caso do time mais jovem, Dado, isso foi uma ideia sua de trabalhar com isso e não ter uma... Talvez seja uma responsabilidade tão grande em cima da molecada. Eu tenho que agradecer muito a Deus, porque esses meninos chegaram ao Mantiqueira. Eu não montei time, eu não saí procurando, quero aquele, quero aquele. Nós não temos recurso para isso. Então, os meninos foram chegando. O Léo Turbo e o Batata iriam para a Ucrânia. Eu apostei. A vida depende de apostas, correr riscos. Eu corri o risco de perder duas inscrições, mas tê-los no time, que são dois meninos espetaculares. Então, eu apostei nos dois. Os outros foram chegando, chegam de cá, outro de lá. E Deus me deu a oportunidade de ter esses meninos para a gente trabalhar junto. Isso foi uma coisa fora do futebol, que a gente vem trabalhando com alguns problemas há algum tempo. Tem menino que chega lá, pede tudo. É difícil confiar, é difícil achar atletas novos, os mais antigos também, mas novos, que você possa confiar, que tem a tranquilidade de trabalhar, que eles já não queiram tudo, né, logo de cara. Exatamente. Os que vêm com aquela resenha de time grande, é uma tristeza. Os Neymar da vida que chegam, você já fala e... Então, a gente vai amadurecendo e você vai vendo... Já acha que é Neymar, né? É. Agora, esse time não. Esse time sabe ouvir, esse time entendeu a nossa proposta de trabalho. Tanto é que, nesse jogo, 40 minutos, qualquer outro jogo teria o Caicá, entra a marca, entra tudo, a gente joga a bola. Isso é a coisa mais horrorosa do futebol do Brasil. O Mantiqueira jogou futebol. Você não acha gol do Mantiqueira escandalosamente errado. Houve erros? Houve. Um erro ou outro aconteceu dos dois lados. Mas o Mantiqueira jogou futebol, né? Vamos dar uma segurada aqui, a galera participando do nosso Facebook. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar a taça de campeão do Mantiqueira. Vamos mostrar a medalha e tudo mais. E você, não sai daí que ainda hoje vamos falar também do Taubaté Volha. Até já.